Quem é de samba Quem é de samba procura o prazer de viver Desfaz essa mágoa que só faz sofrer Meu samba tá pronto pra te receber Meu samba é puro, não deixem apuro Quem quer encontrar solução É a receita de Deus É uma religião Que faz o fraco se fortalecer E o indeciso pôr os pés no chão Se é mal de amor não deixa doer É o remédio pro coração Ah, meu samba não pede passagem Nem leva bagagem de mão Em qualquer canto ele está Porque é dele esse chão Com sua força de contagiar Vai cativando quem não quer chegar Mas sei que tem gente no fundo Querendo sambar Quem é de samba Vem agora Vem agora Vem agora Pra dizer no pé não tem hora Não demora, não demora Quem samba procura o prazer de viver Desfaz essa mágoa que só faz sofrer Meu samba tá pronto pra te receber Meu samba é puro, não deixem apuro Quem quer encontrar solução É a receita de Deus É uma religião Que faz o fraco se fortalecer E o indeciso pôr os pés no chão Se é mal de amor não deixa doer É o remédio pro coração Ah, meu samba não pede passagem Nem leva bagagem de mão Em qualquer canto ele está Porque é dele esse chão Com sua força de contagiar Vai cativando quem não quer chegar É a receita de fazer E aí E aí E aí